Oi pessoal, o vídeo de hoje é pra compartilhar com vocês que agora eu estou uma morena iluminada, gente, olha isso Tirei aquele loirão do meu cabelo, o loiro assim, mais amarelo Eu já tava querendo fazer alguma coisa pra mudar o cabelo mesmo Na verdade eu tô querendo muito cortar o cabelo, fazer aquele corte chanelzinho aqui Mas por enquanto, momento aqui, tá meio tenso aí por conta da pandemia Salão de beleza fechada, enfim A gente tem mais que ficar em casa mesmo por enquanto, enquanto esses números estão muito altos Então eu resolvi fazer alguma coisa eu mesma aqui em casa que desse pra eu mudar, brincar um pouquinho com o meu cabelo E eu vim compartilhar com vocês como foi que eu consegui apagar as luzes do meu cabelo Vocês sabem que eu tô amamentando, então eu não podia fazer nada com coloração permanente Fazer processo químico, descoloração, progressivo, enfim, eu não tô fazendo nada disso E aí eu usei um produto que ele é super indicado pra lactante, pra gestante Porque ele é um banho de creme, é como se fosse uma máscara mesmo que você faz, uma hidratação nos fios Sem ser permanente, então não é nada invasivo que vai passar pro bebê, vai prejudicar ele Então achei muito bacana Já que eu sei que tem muita mamãe que amamenta, muita gravidinha que me acompanha Achei muito bacana trazer essa dica aqui pra vocês Bom, o produto é esse aqui, é a máscara colorante castanho da Bio Estratos A Bio Estratos tem uma gama de máscaras colorantes Tem vermelho, marsala, preto, castanho, enfim, tem várias tonalidades Eu vou deixar aqui embaixo o link da loja pra vocês E aí dá pra vocês irem lá conhecer e ver as outras opções que tem de cor Eu gosto muito do efeito morena iluminada Como uma boa parte da raiz do meu cabelo já tá escura Falei, não, vou usar a máscara castanho, que eu acho que vai combinar super E vai ficar legal E o bacana dessa máscara também é que dá pra você meio que testar, sabe? Você pode comprar várias e ir testando Porque ela vai saindo conforme as lavagens Como eu falei pra vocês, não se trata de uma coloração permanente Então eu já usei ela uma vez Inclusive tem vídeo aqui no canal onde eu mostrei pra vocês Só que eu apliquei ela em salão Não foi assim no esquema Faça Você Mesmo Que eu vou compartilhar aqui com vocês hoje, não E ela durou 15 a 20 dias no meu cabelo mais ou menos E aí depois disso volta pra cor natural dos fios Então é bacana pra quem de repente quer pintar com uma coloração permanente também Mas quer fazer um teste antes Ver como que vai ficar aí no moreno iluminado, por exemplo Se você quiser sair do olho também Ou passar aí a marsala, vermelha, enfim Um pouquinho mais complexo, né? Mas tem essa alternativa também Ela vem assim, em embalagem de pote Com 250 gramas de produto E ela tem um tempo de ação de 2 minutos até 20 minutos Depois eu vou explicar melhor pra vocês Mas aqui na tampa tá como 2 minutos É bem rapidinho, bem tranquilo E os ativos da linha são a manteiga de lipe Que ela é super hidratante Então como eu falei pra vocês Ela é usada, né? Esse produto é pra ser usado como se fosse uma máscara Então é ela que vai proporcionar Esse ativo que vai proporcionar o efeito de hidratação pros fios O Goji Berry Que é um potente antioxidante Então como se trata de um produto pra colorir os fios Uma máscara colorante mesmo O Goji Berry vem pra aumentar a duração da cor nos fios Ele vai evitar com que o cabelo desbote Com que ele perca a cor Então ele tem essa função E a micro queratina Que vai nutrir o cabelo Ele vai tratar o cabelo Já fazendo a parte da coloração também Então é um produto muito bem pensado Pra essa situação de colorir e tratar os fios ao mesmo tempo Eu comecei aplicando na raiz do meu cabelo Porque eu tinha alguns fiozinhos brancos aqui Que eu também queria aproveitar e esconder Dar uma neutralizada neles Apliquei na raiz Eu coloco na cumbuquinha, né? Com a espátula E depois da cumbuquinha pro cabelo Eu aplico com o pincel A coloração dela Ela é bem marrom Marrom bem escuro E aí com o pincel eu fui aplicando Em todo o comprimento do cabelo Gente, sem segredo nenhum Como você aplicaria um banho de creme Uma máscara hidratante nos fios Vem aplicando mecha por mecha Massageando bem Fazendo bastante movimento de vai e vem Pro cabelo absorver o máximo possível do produto Pra ter essa hidratação Ter essa cobertura de cor mais potente E você aplica por todo o cabelo Eu não coloquei touquinha Pra evitar de manchar a mesma touca Não vi necessidade Deixa agindo 20 minutos Como eu falei pra vocês Aqui na tampinha Ele fala em tempo de ação de 2 minutos Por quê? Pra quem não quer o efeito De realmente colorir os fios Não quer que tenha essa cobertura total de cor Você pode lavar o seu cabelo no chuveiro E aí você com o cabelo úmido Tira o excesso de água Você aplica A máscara é colorante E ela vai hidratar E proporcionar muito mais brilho Pros seus fios Mas não vai ter toda essa cobertura de cor Que era o que eu queria no caso Então o que eu fiz? Eu lavei meu cabelo de manhã Deixei o cabelo secar naturalmente E aí com o cabelo seco Eu apliquei o produto Porque quando o cabelo tá seco Ele absorve muito, muito, muito mais do produto E no meu caso Como eu queria cobertura de cor Ele vai agregar mais cor aos fios Então tem essas duas opções de uso Ou você usa dentro do chuveiro ali Aquele tempo de ação rapidinho De 2 minutos Ou sai Pode estar com o cabelo úmido Ou mesmo com o cabelo seco Como foi o meu caso Aplica, deixa agindo 20 minutinhos E depois é só enxaguar Não precisa condicionar Porque já se trata de uma máscara mesmo De um banho de creme De um efeito de hidratação E gente, o efeito foi esse Olha só Tirou aquele loirão do meu cabelo Vou deixar um vídeo aqui passando pra vocês De como que tava o meu loiro Pra vocês terem uma ideia Conseguir comparar bem aí A diferença que deu Fica realmente o efeito de morena iluminada Como eu já tava com essa raiz assim Bem preta E eu gosto muito desse efeito Acho que fica muito bonito Dá um toque de cor Um realço de cor Sem ficar tão marcado aí A diferença do loiro Pra raiz mais escura Então pra quem se interessar Quiser testar Quiser conhecer Ou a máscara colorante castanha Ou alguma outra cor Ou mesmo os outros produtos da Bistratos Que eu tô sempre falando aqui pra vocês Que eu sou fã Sou apaixonada Não é porque eu trabalho com a marca É porque eu realmente gosto muito Eu vou deixar o link aqui embaixo Pra vocês na lojinha Onde vocês ganham brindes especiais Nas compras acima de 120 reais Usando o nosso cupom BRUNA Tá passando aqui na tela pra vocês E frete grátis também Então compra os 120 reais em produtos Você ganha brinde E ganha também o frete grátis Pra quem se interessar Acesse aqui embaixo o link Tá bom? Então é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Não deixem de clicar no gostei Pra mim aqui embaixo E se inscrever no canal No botãozinho vermelho Pra continuar recebendo Todas as novidades Sempre que tiver vídeo novo por aqui Um super beijo E até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau